Música 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 Olá, papo! E aí? A gente vai lá? É, a gente vai lá. Sim, a gente vai lá. É um pouco mais. A gente vai ver a pouco. Não sei o que eu sei. Eu acho que você vai lá. Eu vou comer um pão de pão de pão. Obrigado. Obrigado.